Poucos Trabalhadores Jesus ensina algo aos seus discípulos Jesus sempre conversava com muitas pessoas para explicar coisas sobre Deus. Ele também as curava de doenças e as libertava de espíritos malignos. Um dia Jesus reparou, enquanto fazia tudo isso, quantas pessoas vinham até ele. Ele ficou tocado e disse a seus amigos a quem chamava de discípulos, vejam todas essas pessoas, elas são como ovelhas que não tem pastor, sem esperança e sem propósito. O campo é enorme, mas poucos são os trabalhadores que ajudam na colheita. Vamos pedir a Deus que envie mais trabalhadores para cuidar das muitas pessoas necessitadas.